Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente a TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente a TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. 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 E de frente pra luz.